Agora um caso inusitado registrado na cidade de Caratinga. Presta atenção, um rapaz de 20 anos, ele foi preso fazendo uma selfie. Mas não pode fazer selfie mais não? Ah, fazendo uma selfie em direção à viatura enquanto fumava um cigarro. Ó, diante da situação, os militares realizaram abordagem de busca pessoal, sendo localizado com ele 274 reais, 4 buchos de maconha, pino de cocaína e pedra de crack. Deus é mais. Fez selfie na frente do... Seria o que, hein, no entendimento do senhor diretor? Seria o que? Uma brincadeira? Uma afronta à polícia? É, uma afronta, né? Tá com droga no bolso e faz uma selfie na frente do carro da polícia. O meu sogro já morreu. Ele falava todo dia, sai um bobo de casa. A gente não pode falar essas coisas, porque... O cigarro que ele fez a selfie, o cigarro, o careta, tinha substância... Aí o diretor tá aprendendo a falar igual a polícia, análoga à droga, à maconha. Era um cigarro de maconha, diretor. É, ué. E para que esse negócio de análogo também aí... É.